Hora do quadro do Me Ajuda, Tibepet. Roda a vinheta! No Me Ajuda, Tibepet de hoje nós vamos mostrar o Gregório. É um gato cinza que sumiu no sábado no bairro Novo Horizonte, Varginha. Ó, parece um lobo o Gregório. De acordo com a dona dele, a Carolina, o Gregório é castrado, tranquilo e muito peludo. Quem tiver alguma informação sobre o Gregório pode ligar para a Carolina no telefone 359-9194-4155. Se você também está procurando o seu bicho em estimação desaparecido, entre em contato com a gente. O telefone aparece aqui na sua tela, 8403-3011. A gente anuncia de graça aqui para você, tá bom?